Respeite a nossa fé, 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 respeito, 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 respeito. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos darmos, perdoa as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem o pedido. E não nos deixe sair em desacção, mas liga-nos do mal, pois Deus é o rei que nos conhece.